Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba Eu sei que faz um bom tempo que não tem o vlog, eu falei que ia ter vlog todo dia, mas tem uma explicação pra isso. A gente voltou pra Coimbra Oi Dani Eu queria escutar qual era a explicação Ela tem que dar alguma desculpa, né? A gente tava trabalhando bastante na campanha da noiva, nas fotos da noiva que vocês vão ver agora E como a nossa viagem tá chegando ao fim a gente tirou um tempo mais pra curtir juntos, pra fazer coisas que a gente não fez nesse tempo. A Dani por exemplo, tá fazendo aulas aqui de dança. Hoje inclusive ela vai fazer uma, né? Isso de barman fit, que eu não tenho ideia do que seja mas como tinha barman no nome eu gostei da ideia e vou ver o que é A gente vai no cinema também, vai fazer coisas normais, como se a gente estivesse vivendo na Europa. Vamos viver na Europa? Vamos vir morar na Europa? Não sabemos ainda. É uma probabilidade? É uma probabilidade Pode ser. Vocês lembram que em Dublin quando a gente tava em Dublin, a gente tava morrendo de frio sempre, sempre. Agora, olha esse clima aqui de Portugal é totalmente diferente, cara. Tá quase no inverno e tipo tá sol, não tá calor mas dá pra sair com uma blusinha fina Ai, olha esse gorro aqui europeu agora que eu tenho eu paguei, quanto Dani? 3 reais? 3 euros 3 euros, verdade. É que agora eu já tô falando 3 pra tudo já acostumei com a moeda curti muito, é só o que eu uso agora também porque o cabelo tá grande e tá saindo pra fora aqui dos lados olha o clima como que tá aqui Tá bom, tá bom Tá muito bom Dani comprou uma jaqueta de pelinho Êêê, até que enfim A gente passou a viagem toda procurando isso Uma jaqueta de pelinho Por que que parece que estamos sempre atrasados? Porque realmente estamos A Dani Delo resolveu sair 20 minutos antes de começar a aula de balé dela Estamos muito atrasados e decidimos sair da parada Lá vamos nós, correndo de novo Pra pegar o ônibus Passamos bem Esse é o cartãozinho que usa pra entrar no ônibus Olá, bom dia Bom dia Bom, pelo menos conseguimos descer na paragem certa Achei, achei, achei É aqui E deu certo, chegou a tempo, ó E deu certo, chegou a tempo, ó Beleza, saímos da aula de dança da Dani Deu certo, ela fez Gostou? Gostei É uma aula bem iniciante Eles estavam aprendendo Era a primeira aula deles, na verdade Eles estavam conhecendo o método Que essa mesma professora que criou É muito legal, assim É diferente Foi legal conhecer que existe isso, assim Qual que é o nome do método? Barron Fit Barron Fit ou Fit? Fit Fit Na verdade Tipo o balé fit tem, né Isso, ela começou em Porto Eu não consigo ficar falando esses negócios de vlog Porque, ó, eu não olho nem pra câmera Eu não sei pra quem que eu falo Eu ficava assim, falando pra essa Que eu tava vazinha Tô falando com um fantasma Fico séria Tipo eu tô sendo entrevistada Aí, ó, eu não consigo olhar pra câmera Porque eu tô me vendo ali O ruim é essa telinha aqui em cima Que tu fica se vendo Ah, eu, ó Pra quem não sabe a minha câmera tem uma telinha em cima Então... Eu me acostumo com essa história de vlog Então é diferente tu ficar olhando pra cá Pra vocês Do que ficar olhando pra telinha É difícil não ficar olhando É, isso é a vida de youtuber Como de costume Todos os lugares que a gente vai A gente experimenta uma fruta Na verdade, uma maçã Do lugar Aqui a gente tá experimentando A maçã Portugal Que parece mais uma pera Parece pera, é uma delícia Parece mais uma pera Do que uma maçã É bom A assada da gominha De fato, em todo supermercado Temos que parar nesse... Nesse cenário aqui Que é onde... Encontramos nossa diversão Onde encontramos a causa Dos nossos cinco quilos a mais Eu continuo magro Magro? É, cadê o gominho do modelo? Morango Morango é saudável Morango pode Tá, chega A gente tava comprando aquele... As balinhas E compramos um sorvete também Só que só restou É... O sorvete As balinhas a gente comeu Porque a gente tá indo Almoçar na casa De uma amiga minha De infância Que eu nem sabia Que morava aqui em Coimbra E ela me mandou mensagem É... Esses dias que ela viu Minhas fotos no Instagram E me viu na rua E me viu na rua Inclusive Ela me viu na rua Mas não me reconheceu Eu tava fazendo A gente tava fazendo a campanha Quer dizer Ela me reconheceu Mas ela ficou meio assim Será que é ele? O que ele tá fazendo aqui em Portugal? E faz muito tempo Que a gente não se vê também E eu tô indo aqui Encontrar ela E a gente vai almoçar Na casa dela Aqui em Coimbra Andressa E aí? Tudo bom? Eita Eita Muito bem-vindo Muito bem-vindo Muito bem-vindo Dani Andressa Obrigada Galera, tamo aqui agora Na casa da Andressa E pensa... Cadê a Andressa? É aqui Oi, gente Tem que pensar que essa menina aqui Era maior que eu Hoje ela perdeu Gente, o tio não batia nem na minha Quase na minha cintura A cabeça dele não chegava no meu ombro É verdade A gente foi criado juntos Há quanto tempo que a gente não sabia? Uns 5, 6 anos Demais E como que tu sabia que eu tava aqui? Fala como que tu sabia que eu tava aqui Não, deixa eu contar essa história Eu tava andando na rua com o meu namorado A gente tava indo ao cinema numa shopping A gente viu uma noiva linda, maravilhosa Bem na frente da igreja E eu olhei, nossa, que noiva maravilhosa Cadê o noivo? E tava olhando pros lados, não encontrei ninguém E o Dudu, meu namorado, falou assim Vamos esperar pra não atrapalhar a foto E eu não achava o fotógrafo O fotógrafo era quem? Era ele Tcharam Ele não me viu Ele levantou, ficou me olhando e agradeceu Obrigada, a gente se cruzou E eu falei, obrigada também por ele ter agradecido e tudo Passei E ele e a Dani Era Dani de Lova Comendo azeitona Comendo azeitona E era a Dani, a noiva maravilhosa Os dois saíram E como é que eu fui descobrir que era o Chuba? Eu ainda olhei pro meu namorado e falei Nossa, ele parece muito um amigo meu de infância E o meu namorado falou Então vai lá e cumprimenta ele E eu falei, mas eu tô sem óculos Não deve ser Aqui em Portugal Não deve ser E aí a gente foi pro cinema normal Quando eu cheguei em casa Fui procurar o Instagram do Chuba E vi que ele tava em Coimbra Quando eu mandei uma mensagem pra ele O que que aconteceu? Eu já tava em Dublin, né Chuba? Tava em Dublin, na verdade Tava em Dublin E agora eu voltei pra Coimbra E deu certo! Sigam o Chuba Sigam o canal dele, o Instagram Ele é top Curte muito Compartilha todos os vídeos dele Ele tem muito a ensinar Sigando tudo bem direitinho, viu gente? Um beijo Já fez o meu marketing Comida que a Andressa fez pra gente Tem um vinhozinho, a azeitona Que a Delova gosta É antes A descida é antes do íbis Olha, esse ângulo é bom também Isso, a descida é antes do íbis Tem um arrozinho Aí tu desces antes do íbis Tem uma batatinha Agora eu vou almoçar Isso A carne é muito brasileira aqui É incrível isso E agora a gente vai tomar uma ginjinha Que é tipo um shotzinho Ginjinha Tá, mas é o que? Ginjinha Ginjinha A ginja é uma frutinha tipo uma cereja E aí Tem que ser um pra cada um Ah, tem que ser outro Dá um pra cada um É tipo um licor de cereja Licor de cereja É tipo um licor de cereja Esse é o teu ângulo, né? Você quer? Tá, vou experimentar um então É um shotzinho que tu toma É um shotzinho, isso mesmo O que é o copinho de chocolate? Tu come o copinho também? Diz que põe tudo Ah, tu põe tudo na boca? Com o copinho junto? Só que tu mastiga que isso Tá, demastiga o chocolate Vem tudo Vamos fazer um brinde? Acho que eu tenho que tirar o chiclé Porque vai que eu ponho tudo em bula o chiclé junto, né? Ai, Matheus Tira o chiclé Tira o chiclé Olha o cão, hein? Tira o gão, hein? Ainda gostando Tira o bebê do bebê do bebê do binho Aprovado Então é isso aí, galera A gente tá voltando pra casa agora Espero que vocês tenham curtido esse dia hoje Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Então a gente tá com muitos planos aqui pra Portugal, muita coisa legal que tipo, a gente não pode falar ainda porque... Oi? Tô fazendo vlog, pera aí. Deixa um gostei. Só me abraça quando não tá gravando, quando não tá gravando não me abraça, não tô entendendo. Pode chupar que é nóis, valeu! Tchau!